A verdade, eu acho que é o segredo de qualquer pessoa, assim, é você ser muito, muito verdadeiro e você tem que ser honesto com você mesmo até, né, com as suas coisas. Então eu acho que não adianta você mostrar o que você não é, uma hora isso aparece. Então é a verdade que eu falo, assim, é você ser muito honesto com você mesmo. E aí se você é honesto com você mesmo, você vai ser com todo mundo e vai dar tudo certo. Isso eu tenho certeza. Eu acho, eu acho assim que eu trago coisas, sabe, de muitas outras vidas, de muitas outras coisas. Acho que já vi, já vivi, já senti. Inclusive sou muito grata porque pela minha idade, pela trajetória que eu já fiz, eu vivi demais. Eu sou que nem um papo meluda, confesso que vivi. Vi coisas, vivi coisas maravilhosas, sei que ainda vou viver muito mais, mas pude absorver isso pela, essa coisa de ter uma alma muito antiga mesmo, entendeu? Eu acho, como eu te falei, nada acontece por acaso, acredito em outras vidas. Eu não tenho clichês, assim, para falar. Eu sou disso, sou aquilo, sou espírita, sou aberta. Eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo que se posiciona na minha frente, mas em primeiro lugar eu acredito no ser humano e na bondade que você tem que ter dentro de você. Não adianta nada você viver praticando mil religiões, você veja pessoas que são praticantes de determinada religião, mas que no fundo nem tem tanta bondade assim, né? Sua religião tem que ser bondade e verdade. Obrigada.